Mudam-se os tempos Mudam-se os tempos Mudam-se os tempos O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria E em mim converte em choro doce canto E em mim converte em choro doce canto Mas se todo mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança E a forresto mudar-se cada dia Outra mudança faz demor e espanto Que não se muda já como se o ia Que não se muda, que não se muda já como se o ia Mas se todo mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança Troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança